Fala rapaziada do canal de Vem Fala João Andrade e seja bem-vindo ao Quebra na Banca você que não assiste se inscreva no canal, deixa o like, clique no sino para receber as notificações e assim que eu postar um vídeo vocês vão receber no seu smartphone, notebook, tablet, pc, enfim de onde você nos acompanha. Segue a gente lá no Instagram, tem stories todos os dias com dicas quebrando a banca underline, manda uns stories com palpites diferentes aqui do vídeo então segue lá, acompanha lá o nosso trabalho que está tendo um retorno bem bacana de vocês então quem não segue, segue lá já e manda para os amigos que sempre tem stories lá com informações enfim, com palpites mais bem detalhados, bem explicados, que são diferentes aqui do canal, ok? Você quer servir, pinta em contato conosco, o número está na descrição, tá? Está rolando promoção de 4 anos de quebra na banca, então chama lá que vai ter uma promoção bem bacana para vocês então entre em contato pedindo para saber a respeito da promoção imperdível aqui de 4 anos que vocês vão receber, ok? Todas as informações. Vamos lá, só clicar no link que está abaixo na descrição já cai direto no WhatsApp, você e Jorge Neto em contato conosco Corinthians e Guarani pela Libertadores, fase de playoff pré Corinthians precisa muito vencer, certamente é a competição mais importante para o Corinthians investiu buscando isso, então mais do que é imprecedível vencer esse jogo contra o Guarani acredito que Corinthians vença, querendo a nossa superioridade pelo projeto que existe sob essa temporada, sobretudo em relacionado a Libertadores e logicamente que chegar pelo menos na fase de grupos ou até as oitavas é crucial para ter caixa e ter uma boa movimentação financeira até porque o Corinthians investiu muito com dívidas então chegar longe é imprecedível, então certamente existe uma cobrança muito grande da diretoria em cima da comissão e dos seus atletas então Corinthians para vencer, perder o jogo de ida, então vencer esse jogo de volta é imprecedível Atlético Bilbao e Granada, ambos classificados o Atlético Bilbao derrotou o Barcelona nas quartas e o Bilbao e o Granada derrotou o Valencia 2x1 em casa até a fase anterior era apenas um jogo agora são dois jogos e jogando no SamoMess certamente o Atlético Bilbao vai querer fazer o dever de casa então creio eu que o Atlético Bilbao vence o jogo é mais time, tem um time com mais qualidade técnica e creio eu que jogando no SamoMess é bem provável que vença o jogo está pagando bem, 1,75 então acho que vale a pena sim, até de Bilbao para vencer a Zé Okimai-Breda jogo no qual a Zé é amplamente favorito e que tende a ser um jogo de gol, jogo de quarta de final da Copa da Alemanha e eu acho que acima 2,5 pode ser uma boa pedida o Zé vem num momento interessante na temporada então acho que vale a pena e quem sabe até o Brela pode fazer um golzinho ou outro então acima 2,5 pode ser uma boa Vitesse e Ajax, jogo de Copa a gente sabe que tende a ser jogo movimentado sobretudo na Copa da Holanda o futebol holandês normalmente tem muitos gols tendo em vista isso, o Ajax costuma marcar muito isso é fato, mas também costuma sofrer gols sobretudo nos jogos fora de casa então tendo em vista esse panorama do jogo esse contexto, eu acho que ambos marcam pode ser uma boa pedida está pagando interessante então acho que pode ser uma boa ambos marcam Vitesse e Ajax Luton e Sheffield jogo da Championship jogo de equipes o Luton é uma equipe realmente muito limitada a classificação mostra isso é útil e o Sheffield é um time em meio de tabela como vocês podem ver, mas é um time muito imprevisível ganha jogos difíceis, perde jogos fáceis tendo em vista isso o Luton em casa costuma marcar no modo geral não marcou em jogos ali e outro aqui mas em sua maioria marcou marcou contra o Leeds contra o Nostra e o Forest deu 3x0 no Bristol e 3x3 com o Fulham ganhou de 3x2 do Derby Country então jogos difíceis difíceis perdão, difíceis o Luton costuma marcar não marcou contra o Tukat foi ok contra o Swans também não jogos complicados mas todos os outros marcou em casa e tomou que é também importante então tendo em vista isso ambos marcam pode ser uma boa pedida ontem no vídeo de ontem tivemos ótimo aproveitamento acertamos 3 de 4 correto? 3 de 4 4 de 5 então tivemos um ótimo aproveitamento ontem 4 de 5 apenas um jogo não bateu então espero que vocês tenham gostado também do vídeo de ontem e o vídeo de hoje são esses aqui esses 5 jogos pra vocês tá? quem quiser mais palpite tem lá no Instagram logo mais e quem quiser servir também pegar promoção de aniversário super à vontade ok? tamo junto rapaziada espero que tenham gostado e é Tóis